Música Eu quero é viver, eu quero é viver, eu quero é viver cada vez mais pertinho de você Eu quero é viver, oh, eu quero é viver Eu quero é viver cada vez mais pertinho de você Brigar pra quê? Minha vida é cheia de harmonia Fazemos amor todo dia, transformando a vida em prazer E com seus beijos, seus abraços e meus amassos Fico privilegiado por estar pertinho de você Eu quero é viver, eu quero é viver Eu quero é viver cada vez mais pertinho de você Eu quero é viver, oh, eu quero é viver Eu quero é viver cada vez mais pertinho de você Eu quero é viver, eu quero é viver Eu quero é viver cada vez mais pertinho de você Eu quero é viver, oh, eu quero é viver Eu quero é viver cada vez mais pertinho de você Eu quero é viver, oh, eu quero é viver Eu quero é viver, para estar mais pertinho de você Segura aí, menino Eu quero é viver Que vida passada Viver, assim, juntinho Olha o grego E a peru, quantas trásticas você fez pra ter esse rosto de peru? Fazer a plástica. É, quantas trásticas você fez? Sabe, você sabe que eu nunca fiz trástica. Você fez trástica sim, olha a sua cara de peru assado. O que? É. Você acha que eu tenho cara de peru? Aham. O que? É a peru, cara de peru. Tá certo, tá certo. Fazer o que? Fazer o que, ô, espuleta? Pimenta? Essa aqui é uma espuleta, viu? É uma pimentinha. Ô, loucura. Fala pra mim, menina. Quanto você tem? Dez. Dez anos? Dez milhões de anos, bilhões, toscentos. Ainda que eu tenho dez anos. Ah, é? É. Já tá com essa. Olha, já tá com esse palpito. Imagina que chega a vinte. Vai atingir o mundo. Amor de Deus, hein? Fala, vai, vai. Fala, escoleta. Cara, tu não quer dançar Biluteteia comigo, não? E Biluteteia aí? Biluteteia, cadê o produtor? É, Biluteteia. Biluteteia. Você sabe quem tem a música Biluteteia? Um cara velho que você me falou, que inventou. Isso, o filme Biluteteia foi feita, foi gravada pelo cantor Celso, Mau Celso. Em 1973, a música Biluteteia era considerada uma música imprópria para a menor de 18 anos, porque ela, em 1973, ela tocava em poucas rádios. Aí, depois foi que caiu no estômago da boca das crianças. Eu gravei essa música. Por que não pode ser criança? Hã? Por que não pode? Porque hoje, Biluteteia, o que significa aquela obra? Quando eu era criança, a mamãe dizia, Bilu, 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 Biluteteia. Então, aquilo, esse Biluteteia, era confundido com palavras eróticas. Bilu, Bilu. Exatamente naquela época, não era o Faria Agora... Exatamente... Mas não é Coitado dos viados que não tem nada a ver com a música Mas a música infantil tem que pensar isso Agora hoje, todo mundo cantando no Teté Aí veio o Tchan, que arrebentou Seguiu o Tchan Agora, deixa eu chamar a nova loira do Tchan E aí eu sei que deu outra também Aí depois que gravou aquela que eu também gravei Comprei um quilo de farinha Pra fazer farofa Pra fazer farofa Comprei um pé de porco Farofa E pimenta maluca Tá bom, é essa aí Oh, meu amigo Eu vou chamar a nova loira do Tchan, se preparo E aí, a nova loira do Tchan Tchan, piru do Tchan Opa! Isso é bom Cadê o coração aqui? Cadê o coração da emoção do Tchan? Opa! Não se apoie aí não, se quer dar o Leandro fica uma fera com a gente Eu já tô vendo, já tá de boa de a gente Então... Amor, eu posso ir embora, tchau Não, você vai cantar pra gente, não Então o que? Que mais nada? No~!! Quem se nota o grau? Ei, Ei! E com vocês? Vem aí! 日! Movri! Quando eu era criança, mamãe dizia Bilu, 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 Teteia Pegava eu no colo, mostrava pra vizinha Bilu, 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 Teteia E que me segurava, dizia que fracinha Bilu, 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 Teteia O tempo foi passando, eu fui crescendo Bilu, 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 Teteia E me faz ver Bilu, a mamãe vai se esquecendo Bilu, 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 Teteia Agora eu sou moço, sou babadinho Não me encontro mais pra me fazer Biluzinho Bilu, 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 Teteia Bilu, 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 Teteia Bilu, 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 Teteia Bilu, 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 Teteia Sem cava de casinha, ninguém dizia nada Bilu, 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 Teteia A filha da vizinha era minha namorada Bilu, 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 Teteia Agora eu sou moço, não tenho liberdade Bilu, 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 Teteia Pra falar com a vizinha é uma calamidade Eu espero que você tenha que fazer sozinho Bilu, 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 Teteia Bilu, 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 Teteia Bilu, 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 Teteia Bilu, 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 Teteia Vamos aqui, mano! Trincava de casinha, ninguém dizia nada Bilu, 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 Teteia A filha da vizinha era minha namorada Bilu, 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 Teteia Agora eu sou moço, não tenho liberdade Bilu, 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 Teteia Pra falar com a vizinha é uma calamidade Se quiser um Bilu, não tenho é que fazer sozinho Bilu, 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 Teteia Bilu, 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 Teteia Bilu, 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 Teteia e o lá lá Lalo, 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 lalo. É o homem, arruma este papel. Eu mereço. Eu mereço. Arruma este papel. Tá bom, me luta ideia, foi uma das músicas que eu gravei para as crianças, mas outras e outras feitas por mim mesmo E eu realmente gravei dois CD para as crianças, depois gravei mais dois para de forró Tá certo? Aham Fala figura, fala Telefone para, na verdade, telefone para contato Ah, o meu telefone para contato é 11993935120 Falta! Eu quero te matar de parte, querido Abraça a todos É redes sociais Hã? E redes sociais O meu guarda É TBS Gabiru, que é meu YouTube, tbsgabiru.com.br Então, TBS Gabiru no YouTube TBS Gabiru São Paulo e TBS Gabiru Bahia Cadipiru E tem também, e tem também o nosso Instagram, que é Walter Gabiru Oficial Cara de peru Oficial Tá bom? Walter Gabiru, cara de peru oficial Fechou Vamos começar agora? Bora Um minuto de comercial Alô, alô, presidente Alô, alô, presidente Alô, alô, alô Alô, 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 alô Alô, 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 alô Alô, 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 alô Obrigado.